E se eu tirasse o filtro de ar e deixasse junto com o Coyote, que ronco que ficaria? Então no vídeo de hoje nós vamos testar a XRE-300 com o ronco do Coyote e sem filtro, vai ficar muito louca! Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, quem é que tava com saudade da XRE-300? Nunca mais ela tinha aparecido aqui no canal, né rapaziada? Esses dias eu tava no Instagram, eu vi uma galera utilizando a XRE sem o filtro e tava um ronco muito da hora, tava um ronco de GS-310. Só que eu fiquei pensando, a minha XRE tem um Coyotão, se vocês não sabem, esse Coyote tem um ronco muito grave, rapaziada, é um ronco muito top, parece um ronco de XT. Ela na lenta parece um helicóptero, galera, muito irado. Aí eu fiquei pensando, e se eu tirasse o filtro de ar e deixasse junto com o Coyote, que ronco que ficaria? Antes eu vou mostrar pra vocês o ronco desse Coyote, né, vocês devem estar curiosos. Olha galera, uma coisa interessante, olha o tamanho desse bojo e olha a grossura dele. Quando o bojo é grande e grosso, não levem pra maldade, ele fica com ronco muito grave. Quanto menor a ponteira e mais fina, fica com ronco estralado. Eu particularmente não gosto de ronco estralado, eu gosto de ronco grave. Então eu vou ligar aqui pra vocês ouvirem a lenta dela. Vamos ligar aqui. Fogo. Olha isso, rapaziada. Quanto mais o motor esquenta, que ela tá frio, né, eu liguei ela ontem. Quanto mais o motor esquenta, mais esse ronco fica grave. Quando o motor tá quente, fica muito louco. No vídeo, galera, vocês não conseguem escutar tão bem o ronco, se bem que essa minha câmera aqui é boa de áudio. Mas pessoalmente, é muito mais grave. Você sente o barulho vibrar nas paredes, é muito irado. Mas normalmente, o grave não sai muito bem no vídeo. Então coloca um fone pra vocês escutarem melhor. Já esquentou um pouquinho, né? Olha isso, ó. Olha que louco, ainda tá fria ela. Olha que louco. Vou nem fazer muito barulho não, senão vai derrubar a casa aqui. Esse escape foi totalmente trabalhado e recuperado. Se você não assistiu o vídeo dele, eu vou deixar aqui em cima no card, certo? Vou deixar também a playlist de todos os vídeos da XRE300 aqui em cima no card e fixado nos comentários. Se você quiser assistir mais sobre ela, a pintura, a curva inox, os testes. Já fiz muita coisa nessa XRE300, gosto muito dela. E hoje, né, eu quero ver como é que vai ficar ela sem o filtro. E também, rapaziada, já faz um tempo que eu tenho que verificar o filtro, né? Eu tirei de baixo os dois parafusos 10, pra poder tirar o banco, certo? Dois parafusos e um 10 que segura o banco. Aí é aqui que fica o filtro de Adela, olha que legal, ó. Só quatro parafusos e um estrela. Vamos tirar ele aqui, isso é. Tirei aqui os quatro parafusos, rapaziada. É só puxar aqui, ó. Como será que tá esse meu filtro, hein? É bom que eu aproveito que qualquer coisa já troco ele. Olha só, puxou o filtro aqui. Hum, tá enferrujado. Por dentro. Não tá totalmente ruim, não, mas... Tá meio zoado ele aqui, ó. Tá vendo? Mas não tá tão ruim, não. Tem até um pedaço de fita ali dentro, ó. Deixa eu ver aqui, passar o dedo. É, não tá tão ruim, não, esse filtro, não. É pra usar mais um pouquinho. Agora ficou só o oco. Eu vou testar primeiro assim, tudo aberto. Não é bom, né? Porque se entrar água, adeus, né? Injeção. Então eu vou deixar assim e vou ligar pra ver como é que fica. Ó. O coiote fica muito alto, rapaziada. Mas não tá fazendo muito barulho, não. Podia ligar. Tem que deixar com essa tampa aqui mesmo. Vai ficar mais da hora. Vai ficar com um ronco mais de sem filtro mesmo. Tem que deixar ela aqui. Coloquei a tampa do filtro de ar de volta e vamos escutar o ronco sem filtro e com um mangote, né? Ligar aqui de novo. Não dá pra ouvir, rapaziada. O coiote é muito alto. O meu coiote tem uma boa boleta, ó. Dá pra fechar ele, tá vendo, ó. Dá pra deixar meio aberto também. Ele é controlado por esse cabo aqui, ó. Você puxa ele e ele fecha. Ela fica silenciosa. Só que os cabos estão tudo zoados já. Vou ter que trocar esses cabos. Deixei meio fechado só. Acho que vai ficar um barulho legal junto com o filtro. Vamos ver se dá pra escutar o filtro, né? Arrumando, né, galera? Eu quase não tô escutando por causa do coiote. Mas vamos testar na rua que eu acho que vai dar pra ouvir melhor, hein? Tamo aqui testando, rapaziada, sem o filtro. E o coiote dá aquele jeito. Um pouquinho fechado, certo? Porque senão vai abafar demais. Eu passei na casa do meu amigo e ele disse que me escutou ouvindo de longe sem filtro. Então, como assim? Eu não tô escutando nada. Galera, eu juro pra vocês. Eu não tô percebendo diferença no ronco, não. Dá um barulhinho, assim, um pouquinho a mais, mas não tô vendo diferença, não. Quer dizer, deixa eu ver. É, tá um pouquinho diferente. Mas eu tô sentindo a moto mais esperta. Como o coiote solta mais ar, né? E eu tirei o filtro, então agora tá entrando mais ar. Então, acho que isso deixa a moto mais forte. Vou testar aqui e vocês vão escutar o ronco. Porque eu mesmo tô vendo muita diferença, não. Ó, ficou esperto, hein? Ó. Patocou. Ó, bicho, ficou esperto, rapaziada. Nossa. Será que vai andar mais, hein? Ah, pegou subida agora. Ó, a bicha tá andando mais, viu, galera? Nossa. A bicha tá andando mais, viu, rapaziada? Aqui não é pista pra tá andando top speed, né? Mas talvez se eu tivesse mais um pouquinho de pista, ela andasse mais. Caraca, rapaziada. E o ronco, deu pra ouvir? Eu não vi muita diferença no ronco, não, viu? O vídeo que eu vi lá no Instagram, Eu fazia um barulho bem legal de G310. Aqui. Quer dizer. É, tá diferente. É porque a galera fica andando toda louca, né? Bum, 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 bum. Desse jeito, né? Aí parece mais legal o ronco. Mas, particularmente, Eu não vou andar sem filtro pra poder fazer esse barulho fraco do jeito que tá, não. Prefiro mil vezes o meu coyote 100% aberto, beleza? Mas agora, o que eu gostei foi o desempenho, viu, galera? O desempenho ficou muito bom. Ela ficou mais forte. Eu vou... Eu acho que eu vou botar um filtro K&N nela pra entrar mais ar. Fez bastante diferença, viu, galera? Ó. Será que ali tem muito trânsito aqui? Tinha que pegar um teste, assim, de madrugada. Esses horários, assim, é muito perigoso, sabe? Eu nem gosto de tá acelerando assim, não. Eu acelero com tanto que dê a minha segurança, né? Eu tiver que ficar cortando o carro, assim, eu já não curto, sabe? Vamos fazer um testezinho aqui. Vou ter que pegar a direita. Ó. Tá desenvolvendo muito ela, viu? Ó, trans. Do nada. Tá desenvolvendo muito ela, viu, galera? Tá muito top. Pegar aqui voltando, mas não vai dar pra testar top speed, não. Porém, eu já percebi a diferença, viu, rapaziada? Tá mais forte mesmo a moto, viu? Esse teste aqui serviu pra mim pensar em botar um K&N. Vou usar mais um pouquinho aquele filtro, dá pra usar, não tá muito ruim. E depois vou botar um K&N, vê bastante diferença. Aí, imagina aí, o K&N, o Coyote, a curva dimensionada e um remap, hein? Deve ficar muito boa, viu? Então é isso, rapaziada. Esse foi o teste da XRE sem filtro e com o Coyote, certo? Acho que vocês nunca viram, né? Nem eu nunca tinha visto. É, de rouco, não senti muita diferença. Acho que quando eu for editar o vídeo, eu vou escutar melhor. Mas um amigo meu disse que me escutou de longe. Dois quarteirão atrás, ele me escutou ouvindo, né? Com a XRE. Então, com certeza fez diferença. Eu é que não tô percebendo muito bem. Pode ser que vocês, no vídeo aí, consigam perceber melhor, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera. Valeu. Fui! Tchau, tchau. 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 Obrigado.